Salve, salve aí galera do youtuberzinho dos motos, bora pra mais um vídeo aí galera Aqui tá uma IPSBR aqui galera, nós estamos fazendo aí uma revisão geral Essa moto que como vocês podem ver tá bastante suja galera Essa moto que um ano atrás aí mais ou menos ficou de barra d'água, da Incente Aí hoje, um colega meu comprou a moto, a mulher dele comprou Aí tu se pediu pra eu dar uma revisão geral aí galera Dar uma reformada nela todinha, nós vamos pintar ela Aqui tá até o fruto amarrado, aquela moto bem cansada mesmo galera Mas a gente vai tá agora aí dando aquela moralzinha nela, lavando, limpando esse quadro tudinho Parte por parte Refazendo, engraçar a cara de direção, montar Empate, lavazamento do motor galera, vamos voltar aqui É isso aí galera, essa aqui que é uma revisão geral daquela top mesmo A gente tira tudo Aqui tá algumas peças galera, ó, como vocês podem ver Essa aqui é a mesa ali, da direção ali Nós vamos pintar ela também, então nós vamos desmontar aqui Limpar peça por peça, pra depois liçar e pintar galera Esparar a lama aqui, nós vamos botar um novo Tá bem feio A cadernada original vai continuar, tá aí galera Ibsubr, as rodas aqui também, nós vamos lavar peça por pé Vamos mudar aquela moral Trocar o kit de relação dele também Rolamento aqui também galera, tá bastante ruim Nós vamos tá trocando esse rolamento também Essas peças aqui também, nós vamos tá pintando elas Uma a um A balança também, nós vamos limpar Cã de escarga, nós vamos dar uma pintura negra E é isso aí Olha como é que tá ficando a motinha Opa Como é que tá ficando a motinha aí galera E é isso aí galera E é isso aí galera, bora voltar aqui pro vídeo aqui Tá aí Você tá desmontando ela? Aham, isso aqui eu tô fazendo a revisão geral aqui na motoca aqui E é isso aí galera A gente agora vamos fazer a limpeza agora Depois vamos vindo substituindo as pets Vamos substituir, a bateria tá nova Aparece, vamos mediar aqui a pouco E é isso aí galera, como é que tá bem surto Mostrei hoje o quadro surto galera Porque geralmente eu sempre faço vídeo com quadro limpo Mas aqui é pra vocês ver como é que chega a moto Depois vocês vão ver como é que vai ficar aí a nossa super revisão aí galera É isso aí, as peças tão ali Aqui tá o fio de álomo, tá substituindo também E é isso aí galera Eximos motos, mecânico de motos, sei lá, as peças e acessórios galera Segue a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook Vem com a gente galera, valeu, fui